Na fábrica, Catapulta, banda baiana de afrometal. Eu vou conversar com eles, saber que história é essa de afrometal, se é afrometal mesmo, de onde vem esse nome, como é que começou o Catapulta? A gente tinha outras bandas e já vinha de um desenvolvimento, assim, de querer misturar. Primeiro era outro estilo, aí depois que acabou vieram outras bandas, a gente queria sempre misturar, já a intenção de misturar batucada, resgatar o folclore baiano nas nossas músicas. Toda a influência afro, né, da Bahia também, do folclore nordestino também, misturar com o som pesado que a gente gosta de fazer, batendo nos ossos. Como é que tá o CD? O CD são 12 músicas, tem 11 músicas da gente e tem uma releitura de Dorival Caymmi e Jorge Amado, aquela música Retirantes. E da Dinê Gua, da novela Estravizaura. Estravizaura, é legal. Que é o baiano, também. Mas são porrada? Porrada, tá todo o disco, tá todo porrada. E tem, você falou lá, afrocore, metal, afro, nego, eu tava filmando de várias coisas, sacou? A gente não gosta de rotular, mas é isso mesmo, é afro metal, afrocore, é dende, vatapá, caruru, e som pra dentro, no centro, meu. Como é que é pra vocês fazerem uma música, ah, vocês são da Bahia, vocês estão fazendo música baiana. Como é que é essa história de não ser a Jamilson? Como é que o público recebe isso e como é que é pra vocês fazerem isso? A gente, ó, e o Circuito Alternativo em Salvador, sabe, é difícil acontecer, show, porque justamente porque essa grande massificação da música baiana, que não fica só no carnaval, vai o ano todo. E é grana, sacou? São bandas grandes, são profissionais, é uma estrutura muito grande. Então, a galera que é do Circuito Alternativo fica meio sufocada, sem ter como fazer show, sem ter como agir. A gente mesmo precisou de uma gravadora de fora, né, a Roadrunner, que é um selo da Roadrunner, mas é gravadora de fora pra poder pegar e dar uma força, descobrir, sacou? Porque é foda, o trabalho da gente passou por todos os empresários baianos, sacou? E ninguém deu bola. É, velho, é foda mesmo. Quais são os planos? Vocês pretendem ficar por aqui? Vocês agora estão tocando com o Dog It Dog, com o Rastro Porão, isso de repente abre alguma porta internacional pra vocês? Como é que tá? O nosso objetivo maior é estar tocando aqui no Brasil, inicialmente, tocar no Brasil inteiro e aí deixar que a coisa aconteça da forma mais natural possível. Nossa vontade é tocar no mundo inteiro, se for possível. Música 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 E aí